Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. E nessa manhã a gente recebeu uma atualização. Não se preocupem, foi somente uma atualização de conteúdo e nada que trouxesse qualquer tipo de vazamento para o jogo. Ontem a Epic Games não avisou ninguém sobre essa atualização. Geralmente eles avisavam até mesmo quando fosse um patch de manutenção. E eles lançaram a seguinte nota nessa manhã. Nós lançamos um patch de manutenção em todas as plataformas que soluciona problemas de estabilidade e inclui melhorias para o Festa Royale. No iPhone o patch também resolve um problema que causava um número maior de travamentos em alguns dispositivos. Basicamente então o que chegou com essa atualização além de diversas correções de erros e bugs foram os vagalumes. Hoje às 11 da manhã eles foram ativados no jogo. Você encontra esses vagalumes em alguns pontos específicos do mapa e em geral em locais com grama e árvore. Você pode capturar esses vagalumes, quando você observa eles no ar você se aproxima, utiliza o botão capturar e então você tem 4 vagalumes num jarro. Esse pote aí você pode acertar em algum oponente ou em uma estrutura e eles se transformam em 4 disparos diferentes. E então eles explodem e começam a pegar fogo. Basicamente então, esse é o mais novo item aí que a gente tem dentro do Battle Royale. Lembrando que ontem a Epic Games anunciou uma mudança muito importante no loot do modo competitivo. Pra quem não entendeu, isso já se encaixa aí junto com os vagalumes é o seguinte. Por exemplo, a gente acabou de receber um novo item de vagalumes. Esse novo item pode queimar estruturas, o que poderia ser um problema pro modo competitivo. Então esse item vai ficar disponível somente nos modos abertos do jogo, ou seja, os modos padrões, solos, duplas, esquadrões e também o modo equipe tumulto, durante duas semanas. E depois desse período, depois da Epic Games ver como todos os jogadores se comportam com esse item, se eles gostam ou não, é então que eles vão definir se esse novo item vai ser disponibilizado também nos modos competitivos, no caso Arena. E então assim, a gente vai ter uma possibilidade de antes da Epic Games simplesmente mandar qualquer coisa pro competitivo, a gente tem uma chance de pedir um tempo. Por exemplo, na época dos brutos, se essa ação aí já tivesse sido implementada, a gente não teria os brutos dentro do competitivo e somente nos modos padrões de jogo. Bom, e outra novidade também que chegou junto com essa atualização é que alguns minutos atrás, a Epic Games anunciou no Twitter oficial deles e em todas as redes sociais também, um novo show acontecendo ao vivo nessa quinta-feira à noite. Eles lançaram a seguinte nota. Escolha o seu melhor traje caipira e venha curtir um arraial diferenciado com o Thomas Wesley. Diplo apresenta Thomas Wesley com os convidados especiais, Noah Cyrus e também Yang Thug. Ao vivo no palco principal do Festa Royale, dia 25 de junho, no caso nessa próxima quinta-feira, às 22 horas, o horário de Brasília. Então às 10 da noite no Brasil, pelo horário de Brasília, vai acontecer um show ao vivo no Festa Royale. Lembrando, os shows ao vivo do Festa Royale são no palco principal, um talão com alguns jogadores observando, não é o equivalente a um evento ao vivo aí de lançamento do foguete ou evento de fim de temporada, então pra quem entrar, não precisa ficar xingando a Epic Games, mesmo porque esse intuito aí é de ser um show, não um evento ao vivo, da mesma forma aí que os eventos de virada de temporada, tá bom? E antes que muitas pessoas já comecem a perguntar, igual em todos os últimos eventos ao vivo do Festa Royale, não existe nenhuma recompensa gratuita anunciada pela Epic Games, ou seja, quem assistir ou quem deixar de assistir o evento, não vai ganhar nem perder qualquer item por isso. Você pode simplesmente entrar no evento e curtir ele, sem a necessidade de se preocupar com algum tipo de recompensa gratuito. E a suposta picareta secreta grátis também não existe e nunca existiu, então não perguntem isso também. Bom, e com essa atualização a gente também recebeu aí diversas mudanças e novidades, principalmente no novo loot do jogo. E agora eu vou comentar sobre duas armas que te dão possibilidades aí de com certeza ter uma vantagem em cima de outros jogadores. A primeira delas é a nova Pump Shotgun. Quando você utiliza a carga dela, você fica com a arma travada na sua mão. A princípio, a única opção que você tem quando você tem qualquer outra arma na mão e tá mirado com ela, é somente dar um disparo. Mas com essa arma você pode simplesmente abrir portas. Ou seja, você pode simplesmente editar a sua estrutura no formato de uma porta, manter ela fechada e ao mesmo tempo em que a sua arma tá carregada e apontada em direção ao oponente, você pode abrir essa porta, então se direcionar a um ponto estratégico e acertar um headshot aí fatal no seu oponente. Isso é uma vantagem que provavelmente a Epic Games vai tá corrigindo nas próximas atualizações, mas aproveitem porque até agora você consegue abrir portas utilizando a Pump Shotgun. E outra arma que, segundo um pro player muito famoso, o Cypher oferece uma vantagem competitiva muito grande nessa temporada, é a SMG de rajada. Logo que ela foi lançada, muitos jogadores gostaram dessa arma, mas com o passar do tempo ela foi caindo no esquecimento. Agora ela retorna e, segundo o Cypher, essa é a melhor arma de todo o jogo em relação a qualquer outra arma, tanto rifles de assalto quanto SMGs ou Pump Shotguns, ou seja, basicamente você precisa ter ela no seu inventário. E isso daí ele dá exatamente os motivos por quê. Primeiro, uma arma dessa daí, além do tempo de carregamento mínimo dela, que é ser caído numa realidade lendária, de 1.8 segundos em relação a uma P90 que é 3 ponto alguma coisa. Ou seja, você carrega na metade do tempo. DPS significa dano por segundo. A frequência de disparos dela é muito alta, também considerando a quantidade de balas que ela tem no pente. Ou seja, com uma arma assim, você dá mais disparos, causa mais dano e, além de tudo, você ainda consegue recarregar em um tempo muito menor do que qualquer outra arma. Sem contar também que a precisão dela é muito boa. Então, a menos que a Epic Games nerfe essa arma aí nas próximas atualizações, essa é uma ótima opção pra você ter no seu inventário. E ela funciona bem tanto a curta quanto a média distância. O Cypher também dá outra dica. Em geral, é mais fácil você encontrar pelo jogo P90 em relação a essa SMG de rajada. E o que você pode fazer é utilizar uma bancada de aprimoramento. Contanto que você tem uma P90 no seu inventário, você pode chegar até uma bancada de aprimoramento e gastando aí 60 materiais, 20 madeiras, 20 pedras e 20 metais, você consegue alterar a classe da sua arma. No caso, você vai trocar uma P90 por uma SMG de rajada. E em seguida, você gasta mais 600 materiais, 200 madeiras, 200 pedras e 200 metais pra fazer o upgrade da sua P90 até uma raridade superior à que você inicialmente pegou. Então, com essas dicas dadas pelo Cypher aí, basicamente, todas as partidas você conseguiria ter uma dessa SMG de rajada no seu inventário, tendo muita vantagem sobre outros jogadores. Agora, imaginem só se vocês combam essa vantagem da SMG de rajada, junto com a nova shotgun que permite que você abra portas, enquanto mantém a mira e a carga total da arma apontada pros seus oponentes. Com isso daí, a gente vê que, pelo menos agora, no início da temporada, a Epic Games tá dando a devida atenção pra todos os pedidos da comunidade, pelo menos pra boa parte deles. Eles já deram uma atenção pra mudanças e novidades, onde a gente tá tendo aí várias modificações no mapa, coisas mais divertidas, itens como, por exemplo, os vagalumes que não apareceram nas temporadas anteriores desse capítulo, e também a gente tá recebendo armas diferenciadas, o loot do jogo tá muito melhor. Basicamente, assim a gente vê que, até agora, pelo menos, a Epic Games tá dando uma atenção mais específica pra gente. E uma notícia foi anunciada no dia de ontem, que deixou muitas pessoas aí chocadas e, ao mesmo tempo, animadas. A notícia de que o Mixer vai parar de fazer todas as transmissões. Basicamente, o Ninja era um dos maiores streamers da Twitch, focado principalmente em Fortnite. E acontece que ele recebeu uma proposta pra migrar de plataforma. Ele fechou um contrato com a Mixer, uma nova plataforma de streaming de jogo, e aí, segundo alguns boatos, ele lucrou mais de 30 milhões de reais, ou 30 milhões de dólares. Independente do valor, ele tinha várias condições impostas, sendo que ele não podia interagir também com jogadores de outras plataformas de streaming. E isso daí fazia com que ele ficasse um pouco esquecido do modo competitivo. Mas, no dia de ontem, a Microsoft anunciou o final de todas as atividades da Mixer, o que tornaria tanto o Ninja quanto o próprio Shroud livres de qualquer imposição da Mixer. Ou seja, agora eles podem partir novamente pra qualquer local de streaming. Seja YouTube, o retorno pra Twitch, Facebook Gaming ou outras coisas. Boatos é que o Facebook Gaming já tá tentando comprar o Shroud e também o Ninja, pra que eles mantenham as suas transmissões todas no Facebook. Mas, de qualquer forma, o Ninja publicou uma nota nas redes sociais dele, informando que ele vai considerar muito todos os fãs no próximo passo em que ele tomar, sendo a direção que for pra qualquer uma dessas plataformas de streaming. Todas as pessoas, pelo menos a maioria, tá apostando que o Ninja vai voltar pra Twitch. Mesmo porque, lá onde ele tinha maior visibilidade, é onde a maioria dos eventos acontecem, e também é onde ele já nasceu ali, ele cresceu na Twitch, por exemplo. Afinal, quem não entrou na Twitch aí pelo menos uma vez e viu lá o Ninja em primeiro lugar em todos os jogos. Basicamente, então, essas foram as novidades. O Ninja e o Shroud estão, literalmente, livres de qualquer tipo de contrato com a Mixer, podendo, a qualquer momento, anunciar o seu retorno aí pra Twitch, YouTube ou qualquer outra plataforma de streaming. Então, basicamente, essas daí foram as últimas novidades e informações que aconteceram no jogo nessa noite e nessa manhã. Qualquer outra novidade, eu vou lançar um vídeo novo pra vocês aqui no canal. E lembrando, deixa aqui o seu voto também. Qual dessas quatro skins que ainda se encontram nos arquivos do jogo e vão pra loja de itens do jogo, você gostaria de ver por primeiro? As duas skins na farma de demônio, a skin da Renegade Raider nesse novo formato Blaze, ou a skin do Mestre dos Cogumelos? Deixa o seu voto, deixa o seu comentário, e assim que eu tiver novidade, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Aproveita pra me seguir também nas redes sociais oficiais do canal, que são quatro, e os links estão aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de se inscrever no canal.